Bia? E aí, como é que ela tá? Tá ótimo, inacreditavelmente bem. A questão toda é que a Bia, ela tá com uma compreensão ainda muito limitada da realidade. Ah, isso significa o que exatamente na prática? Eu tranquei a faculdade, eu vou me dedicar à recuperação da Bia full time. Você que tá falando alto, cara! Fala direito comigo! Boa noite. Essa daqui é você. Cheguei aqui dentro dessa barriga. Sou eu, Carolina. O quê? Vocês estão com raiva um do outro. É porque eu tô de saco cheio dessa puta confusão que virou a nossa casa aqui! Cervejinha. Agora? Cervejinha.